Outra marca histórica da Rosa, a Rosa nesse lugar desconfortável que ela estava como protagonista e representante pública da corte, apesar do seu perfil discreto. Ali ela foi forçada na esfera pública e conduziu com muita maestria. O plenário estava destruído. Em 15 dias, já se falava em usar outro espaço para começar o ano judicial, a Rosa bateu o pé, mobilizou, liderou um processo de, não de reforma, mas de uma reconstrução a jato de um plenário destruído, porque ela reconhecia a importância de, na volta do ano judicial, o tribunal estar ali inteiro.